Música Tudo bem pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que chegue tudo bem, que seja todo likezinho aí desse lado Hoje é bom de saúde Um abraço aí para Alvaro Gamer Um abraço aí para muitos de vocês Tenho que fazer aí uma live a agradecer aí o pessoal Em breve, bem Agora vamos ao que interessa, vamos aqui Ação de graças e tentado, o que é que vai ser? O que é que vamos escolher? Uhum Uhum A senhora já não está bloqueada Não pode ser, tem que ser esta Ah, certo Uhum 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 Começar a missão Qual é a missão? Obrigado aí para os vossos likes Fique agradecido Uhum Uhum Tentei daí uns problemas com a internet, mas Tudo só resolve Se é calma Uhum Uhum Perus te escondem na grão Um peru Um peru Onde é que andam os perus? Ah, lindos gráficos Ainda está no máximo Vamos cá e andaminar Vamos cá e andaminar Vamos lá Vamos lá Agora vamos que vamos É um lobo Uhum Ah, rato caraças Uma raposa vermelha Eu quero uma raposa vermelha Vepa, já não joga isto há tanto tempo que já me esqueci qual é que são os comandos disto Ah 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 E vamos lá da correira Ah 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 Um cuido Coito Era um cuido caldo a poluda Era um peru Ah Os cuido estão aqui Estão aqui Estão aqui para ela E para ela Veja o sombra O 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 Tem que ser com muita calma, é? Isto não vai ser fácil Uhum Deixa eu coca Cuidado 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 Acredito Acredito Tiro a chfá Como é que deita a chfá? Deita-te Tiro a chfá Certo, vamos ver Vamos aqui . 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 Não se esqueçam de darem o like A doce mãe que é para nos espantar o gajo Vamos lá Caça fruta É dia da ação de graças Estes gráficos é Está no mínimo No máximo é um espetáculo Infelizmente o meu PC da Xuxa não dá A Xuxa dá assim E já não choras Seca a alma Seca a alma É um peru Está lá para almoço O que é que diz aí 5kg um peru Haha O canal do Álvaro É O canal do Álvaro é 5 estrelas O canal do Gel Gamer Collector Também é um canal de 5 estrelas É O canal da L.E. É um canal muito bom É um canal muito bom É uma passagem entre muitos outros Que eu agora não É isso Quieto 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 Não dá para ver Atrás daquela rocha Para Essa piru não vai ser nada fácil Ha! Piru é bom é no prato O prato ele está bom É que não gosto de um piru não vai Estão ali estão ali Estão ali já os vi Estão ali Estão ali É um Meizamos Estão ali São ali Estão ali Olha a merda! Olha a merda para isto! Hã? Espeitando os pirôs todos, pá! Que shit! Que shit, pá! Menta-te! Corre! Sai da frente, rocha do diás, pá! Oxe, esqueci de meter a rama na frente, pá Que porcaria, pá Anda pra frente, ó Boilha Maia Demorca lenta, pá Para um gajo apontado, demorca 3,5 dias, poxa Não dá pra isto Mãe! 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 Não matou, não matou! Vai outra! É dessa que mata o gajo não! Ah, bom! Ah, bom! Tava a ver que não! Vamos lá! Ai, amada faca! Cojeira! Ah, vai, tá! Ah! Ah! Estou bem! Estou bem! Não havia te desbloqueado! Estou bem! Não havia te desbloqueado! Ah! Bem! A ação de graça já foi! Ah! Recorremos um período! Bem, espero que tenha gostado do vídeo! Beijinhos e abraços! Não se esqueçam de Carregarem no... Rebentem com isso aí! Vê se chegam pelo menos aí aos 40 likes! Se este vídeo tem 40 likes eu já fico super contente! Bem, beijinhos e abraços! Espero que tenham gostado do vídeo! Já sabem! Vão ao nosso... Vão ao meu site! Vão ao nosso site! Vejam lá os canais parceiros que lá estão! Eu ainda vou pôr em breve mais alguns! Mas não tenho tido tempo infelizmente! Mas estão lá algumas! Vocês deem lá uma bicha de olhos! Já sabem! Beijinhos e abraços! Fui! Tchau tchau! Tchau tchau!